Vai minha tristeza e diz pra ele que sem ele não pode ser Diz-lhe no apresse que ele regresse porque eu não posso mais sofrer Chega de saudade, a realidade é que sem ele não há paz, não há beleza, só Tristeza e alegria que não sai de mim, não sai de mim, não sai Mas se ele voltar, se ele voltar, que coisa linda, que coisa louca Pois há menos beijinhos até tanto do que os beijinhos que eu darei na sua boca Tem um caminho com os três braços, os abraços são Dizem-nos de braços apertados assim, calados assim, calados assim Abraços e beijinhos e carinhos sem ter fim E pra acabar com esse negócio de você, viver sem mim Não quero mais esse negócio de você, viver sem mim Vamos deixar esse negócio de você, viver sem mim